O maior fenômeno da música, a sertaneja pra cantar com nós, nosso amigo Michel Temer. Eu tô achando essa distância tão ruim, não combina com a gente estar assim. A verdade é que eu fui feito pra você e você pra mim. Sinto tanta falta de te agarrar, ansioso pra você voltar pra mim e te prometer que nada vai nos separar. Eu tentaria procurar no mundo inteiro, quando alguém com essa química e só teu cheiro vai ser a minha inspiração. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. E a minha vida sem você vem cicatriz. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta, vê se volta. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Eu poderia procurar no mundo inteiro, outro alguém com essa química, mas ó teu cheiro vai ser a minha espiração. Tô te querendo ver se volta. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Vê se volta. Vê se volta. Vê se volta. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Vê se volta. De novo diretor. Tô te querendo. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. E a minha vida sem você vem cicatriz. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Vê se volta. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Ain, diretor.